Já está no ar o site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2014. O encontro vai ser de 13 a 19 de outubro em Brasília. O tema deste ano é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Além de notícias e informações sobre a semana, o site traz uma série de curiosidades.